Fala galera, tudo bem? Estou vendendo aqui esse Orion Twister, um prato de condução de 20. Prato padrão aí da Orion. Está meio sujo, né? Claro que não é um prato novo. Por isso ele está com um ótimo preço, aliás, né? E aqui você pode ver que, claro, prato de condução é aquela coisa, ele não tem tanto desgaste, não vai nunca ter rachadura. A menos que você seja um animal e fique tocando ele, assim, animal, né? Quer dizer, se você tocar aqui muito na borda, que não é o caso, eu sempre usei ele mais para som de cúpula, é aquele som daqui, dessa parte do prato, mais para a ponta da baqueta. E como eu sempre digo, cara, a maior prova de que um prato é bom, é resistente e é durável é quando ele chega nessa situação que vocês estão vendo aqui, ó. Prato, claro, eu tive ele por muitos anos, toquei com ele por muitos anos. Vocês podem ver esse aspecto dele já está bem, assim, um aspecto bem escroto já, né? Já perdeu todo o brilho e tal, é um prato novo a diferença, né? E, mas assim, ele não está rachado, então isso prova que o prato é muito bom, que é resistente e é durável. Ó, agora eu vou mostrar aqui para vocês também o cu do prato, né? Que é essa parte aqui, certo? Você vê que não tem nenhum rachado nas fotos, vocês podem ver aí bem. Tem aqui um pequeno risco que não é rachado, na foto também dá para ver certinho, que é um risco. E, bom, agora vamos ao que interessa, né? O som dele, o som de cúpula, né? De ponta de baqueta, ó. Tem aquele som de cúpula mais... Eu não sei como é que se diz que é quando você bate com essa parte da baqueta. Mas é um som mais forte, né? Tradicional o som daqui. E se você quiser fazer uma condução pesada nele também, sem problema. É isso. O prato aí que tem uma sonoridade legal, o preço dele, assim, acho que não fica devendo nada. Até para efeito de comparação tem aqui um zinho de andulado para poder fazer. E aqui, ó. Não, isso é uma área. Tem diferença de som, mas pela diferença de preço, um prato para o outro, você vê que esse aqui é um prato que tem um ótimo custo-benefício. Então, é isso, galera. Compre já. Não precisa nem perder seu tempo pesquisando aí o melhor preço. O meu preço já é o melhor. Já fiz essa pesquisa por você antes. Melhor preço do Mercado Livre. Sou vendedor profissional aí. Tenho apenas qualificações positivas. A postagem em 12 horas é a mais rápida e a mais barata do Mercado Livre. Valeu! Abraço!